Ele me mandou uma mensagem falando Te vi no INSS hoje E aquilo ali foi a deixa pra gente começar a se falar E num bloquinho de carnaval A gente acabou se encontrando E aconteceu o primeiro beijo E foi uma coisa muito intensa A gente viveu aquilo ali E eu ia viajar um mês depois Porque eu também ia fazer intercâmbio Então a gente aproveitava todos os dias aquela coisa E foi muito especial Esse mês do nosso início Foi uma coisa muito gostosa E 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 foi uma coisa muito gostosa Obrigado.